Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, iniciamos a Semana Santa do Natal, ou seja, a semana que precede o Natal do Senhor, com o dia 17, a Igreja começa a ritmar o seu tempo, é uma segunda fase do tempo do Advento em que nós, mais próximos do Natal, começamos a meditar nesse grande mistério e um instrumento para nós meditarmos nesse grande mistério são as chamadas antífonas maiores, as antífonas do Advento, também popularmente conhecidas como antífonas do Ó. No dia 17 de dezembro, a antífona que nós meditamos é Ó Sabedoria, eu vou ler brevemente ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo e com força e suavidade governais o mundo inteiro, ó vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Vejam, é importante nós olharmos para o Cristo que vem como sendo a sabedoria, isso quer dizer o seguinte, que na criação do mundo, Ele é a própria estrutura do universo, aquele menino que irá nascer em Belém, Ele não é um menino qualquer, nem é somente um menino privilegiado, Ele é a própria Palavra de Deus, Ele é a sabedoria de Deus na qual todo o universo foi feito, isso quer dizer que Ele sustenta o universo. Neste momento em que nós aguardamos o nascimento Dele em Belém, nesta expectação, a Virgem Maria carrega aquele menino no seu ventre, mas, na verdade, aquele menino carrega o universo, ou seja, é Ele quem sustenta todo o ser. Então a antífona conclui, depois de aclamar o Cristo como a sabedoria que rege o universo com força e com suavidade, a antífona conclui fazendo um pedido bem prático, bem concreto, vinde instruir-nos no caminho da prudência, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que as nossas virtudes, portanto o caminho da nossa santidade, as virtudes só são virtuosas se elas tiverem uma finalidade virtuosa, isso é importante as pessoas entenderem, por exemplo, um ladrão que está preparando um grande roubo e ele por isso fica sem beber, é sóbrio, fica num regime estrito, portanto é temperante, abstinente, se submete a uma disciplina enorme, nada destes atos, nenhum destes atos que ele está fazendo são atos virtuosos, porque ele está fazendo a coisa certa pela razão errada, por isso, para nós sermos homens e mulheres santos, nós precisamos que o Cristo, sabedoria de Deus, ilumine o nosso coração para que nós comecemos a fazer as coisas pela razão certa e qual é a razão certa? Ele é a razão certa, nós precisamos fazer tudo por Ele, tudo que nós fazemos só será verdadeiramente virtuoso e verdadeiramente algo que está no caminho da santidade se nós fizermos por Cristo, com Cristo e em Cristo. eis aí a primeira antífona do ó, ó sabedoria que sustenta o universo, que ela nos instrua no caminho da prudência, ou seja, que o Cristo nos mostre que Ele é a razão de ser de tudo que nós fazemos, então, bem praticamente, no seu dia a dia, tudo que você fizer, veja, lembre, é por Ele, porque Ele é a razão de ser do universo. as galáxias mais distantes existem por causa daquela criança que nascerá em Belém, tudo que você é não pertence a você, você é para Ele, este é o caminho da prudência, por isso, se tudo que você é, é Dele, tudo que você faz seja também para Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.